Música Está no ar nosso novo quadro aqui no Programa Forma, nosso novo parceiro que é a Compulink Informática. Esse quadro é especial para quem gosta de lançamentos e tecnologia. E hoje a Compulink vem com três grandes promoções, né Sabrina? É isso aí Fabinho, vamos começar pela Combo. Micro XTA com preço de fábrica, com certificado ISO 9001, gamer, monitor 19 LCD, mais volante, prontinho para jogo. E atenção para o preço, R$ 1.338,00 ou R$ 12,00 de R$ 133,80. Agora a gente vê a nossa segunda promoção, kit de segurança DVR para sua casa ou empresa. Também esse kit de segurança para o comércio é muito, muito bom. Então, você pode ver pelo celular ou pela internet de onde você estiver. Quatro câmeras infravermelho, mais LCD de 7 polegadas. E o preço R$ 1.359,00 ou R$ 12,00 de R$ 135,90. E fechando com essa grande promoção que é essa impressora HP sem fio, wireless, né? Que é a OfficeJet 6000, ideal para a sua empresa. É uma multifuncional por apenas R$ 334,00 ou R$ 12,00 de R$ 34,00, Sabrina. Realmente, também, se você preferir, pode comprar todos os produtos da Compulink no site da Compulink, que é www.compulink.com.br e receba aí na sua casa. É isso aí, Fabinho. Pode vir até a loja Avenida Meira Júnior 307 ou ligar 2138-8999. Fique ligado sempre aqui no Programa Forma com as grandes promoções, lançamentos, nesse quadro, novo quadro de tecnologia da Compulink Informática.